Foi instalado na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo na América Latina. A OMT é uma entidade ligada às Nações Unidas que, além de um escritório sede em Madri, na Espanha, tem outro na Arábia Saudita. Participaram da cerimônia o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O reconhecimento da Organização Mundial do Turismo de que essa região do planeta precisa ter um cuidado mais especial, precisa receber um pouco mais de atenção, porque dado o grande potencial que esse continente possui, se compararmos com o turismo que é feito na Europa, na Ásia, nós estamos ainda muito atrás. Feito esse reconhecimento, a Organização Mundial do Turismo entendeu que precisava descentralizar as suas ações. Nós melhoramos a nossa promoção internacional. Os meses de agosto e setembro, que já estão com os números fechados, foram os melhores agosto e setembro da história do Brasil. O turismo é um lugar onde a iniciativa pública e privada se entendem bem. Porque a política pública vem do governo, vem dos órgãos do Estado, mas quem toca na ponta é o trade turismo. Então, a gente se entende bem. De janeiro até setembro, nós arrecadamos com o turismo internacional 25 bilhões de reais. Essa é uma economia muito significativa. De janeiro até setembro, que é uma economia muito grande, 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 que é uma econom